O ano é 2021, uma adolescente cubana chamada Melanie está indo para sua escola. Melanie é uma garota muito inteligente e simpática, ela vai para a escola à tarde, tem 16 anos e gosta muito de estudar. Ao chegar na sala de aula, Melanie coloca sua mochila nova na cadeira, senta, e começa a escutar o que a professora está falando. A aula é sobre seu próprio país, Cuba, e ela começa a prestar muita atenção, em determinado momento, a professora começa a falar sobre a máfia cubana social, diferente de uma máfia comum, a máfia cubana social é composta por políticos poderosos, onde eles se reúnem em lugares secretos, e fazem planos para dificultar a vida da população, para roubar dinheiro que vai para a educação e saúde, e para matar outros inimigos políticos. Melanie continua escutando a aula com atenção e anotando tudo, a professora diz que até hoje, não se sabe quem é o chefe da máfia cubana social, e por fim, a professora diz que todos os integrantes dessa máfia possuem uma pequena tatuagem de uma serpente no pulso esquerdo. A aula acaba e todos os alunos são liberados para irem para suas casas, o sol já começa a se pôr, e Melanie caminha rápido para não chegar muito tarde em casa. No caminho para casa, Melanie vê um homem vestido em um terno, entrando em uma casa muito grande e bonita, ao entrar nessa casa, o homem deixa cair seus documentos, Melanie ligeiramente pega esses documentos e chama pelo homem que já havia entrado na casa, o homem sai e vê que Melanie está com seus documentos, Melanie entrega os documentos para o homem e o homem diz que irá recompensá-la com uma pequena quantia em dinheiro e pede para ela esperar na porta alguns minutos, enquanto ele pega o dinheiro que estaria em seu paletô. Durante a ausência do homem, Melanie vê outros homens dentro da casa e percebe que se trata de uma reunião, então o homem que Melanie tinha ajudado volta com uma pequena quantia em dinheiro e dar para Melanie. Melanie fica feliz, pois aquela quantia é suficiente para ela poder usar a internet no seu celular. Melanie agradece, porém, quando este homem volta para dentro da casa, Melanie vê a tatuagem de uma serpente em seu pulso esquerdo. Nesse momento Melanie fica apavorada, o homem fecha a porta da casa, mas Melanie continua paralisada e em sua cabeça vem tudo o que a professora havia falado naquele mesmo dia. Após alguns minutos Melanie fica mais calma, mas quando olha para um carro que estava estacionado na frente da casa, ela vê um adesivo com o mesmo desenho da serpente, Melanie então percebe que todos que estão naquela casa podem fazer parte da máfia cubana social, então, mesmo com muito medo, ela pensa em investigar e saber do que se trata aquela reunião. Do lado direito da casa grande, não tem nenhuma casa, apenas um terreno com muito entulho, areia e barro. Melanie vê que desse lado da casa, existe uma janela, e então ela entra dentro desse terreno cheio de entulho, para se aproximar da janela da casa. Melanie consegue ouvir tudo o que aqueles senhores estão falando, um dos senhores diz o seguinte, Sabemos que esta cidade possui grandes recursos, ainda não dominamos todas as áreas, mas esse será nosso objetivo este ano, temos que expulsar todas as pessoas que moram perto da plaza de Lacadetral, e quem se recusar a sair, será preso e torturado, também temos que sequestrar algumas crianças e adolescentes, para retirar seus órgãos e vendi-los por muito dinheiro. Ao ouvir isso, Melanie entra em desespero, seu coração começa a bater cem vezes mais que um normal, e a temperatura do seu corpo cai rapidamente, ela percebe que está correndo um grande risco naquele local, Melanie dá um passo para trás e seu pé derruba uma garrafa que estava ali, o som da garrafa caindo é escutado do lado de dentro da casa, todos que estavam ali olham para a janela e veem Melanie. Melanie olha para todos e apenas diz uma palavra, meu Deus! Após isso Melanie começa a correr, correr muito, ela tem certeza que se não fugir, será morta, pois ela sabe coisas demais. Os senhores que estavam dentro da casa começam a persegui-la, alguns vão de carro e outros de moto, Melanie vê uma casa abandonada e entra dentro dela, a casa está totalmente escura e cheia de sujeiras, e com muitas teias de aranhas, Melanie senta no chão e começa a chorar, ela não sabe em que rua ela está, ela não sabe como vai voltar para casa, e não sabe se vai voltar viva. Um dos homens que estava procurando Melanie para ir em frente à casa abandonada, ele não sabe que Melanie está na casa. O homem desce de sua moto, olha para o chão e vê um sapato, este sapato é o de Melanie que ela deixou cair antes de entrar na casa, o homem percebe que Melanie deve estar por perto. De dentro da casa abandonada, Melanie já sabe quem está do lado de fora, e torce para que ele não entre dentro da casa, porém não é isso que acontece, o homem que procura Melanie resolve entrar dentro da casa para ver se encontra mais pistas, ele liga a lanterna e começa a procurar, Melanie fica parada e reza para não ser encontrada, o homem se aproxima de Melanie, o homem dá um passo e acaba pisando no tornozelo de Melanie, naquele momento Melanie dá um grande grito de dor, e naquele mesmo momento Melanie é capturada pela máfia cubana social. Melanie começa a abrir os olhos lentamente, e sente uma forte dor de cabeça. Após seu grito dentro da casa abandonada, o homem golpeou Melanie na cabeça para que ela desmaiasse. Melanie percebe que está amarrada em uma cadeira, em um pequeno quarto, com uma lâmpada amarela sob sua cabeça, Melanie tenta se soltar mas não adianta, depois de alguns minutos três homens entram no quarto em que Melanie está, todos eles estão bem vestidos, um dos homens se aproxima e pergunta, o que você escutou? Melanie diz, nada. Após ouvir isso, o homem dá um tapa tão forte na cara de Melanie, que ela cai no chão junto com a cadeira. O homem diz, acho que você pensa que nós estamos brincando. O homem levanta Melanie junto com a cadeira e diz, hoje você irá ver o próprio demônio. Melanie já não tem forças para reagir, ela já está sem comer e sem beber há doze horas, o homem pede para trazer um prato de comida, ele pega a comida e enfia dentro da boca de Melanie com bastante violência, Melanie não tem opção senão comer, o homem pega uma garrafa de água gelada e molha todo o corpo de Melanie e diz, aqui está a sua água. Os três homens saem da sala e Melanie fica sozinha, Melanie está tremendo de frio, seus pulsos e tornozelos estão doendo muito devido às cordas que os prendem na cadeira. Melanie começa a chorar muito, ela não sabe onde ela está e acredita que irá morrer naquele lugar mesmo. Melanie vê sua bolsa da escola no canto naquele quarto e se lembra que havia colocado uma faca dentro de sua bolsa para poder cortar uma maçã que ela havia levado para comer no intervalo da escola. Melanie então, começa a se movimentar junto com a cadeira, tentando chegar mais perto de sua bolsa, depois de cinco minutos Melanie chega próximo à sua bolsa, mas não consegue abri-la, de repente a porta do quarto é aberta pelo mesmo homem de antes, ele percebe que Melanie está tentando pegar algo na bolsa da escola, e então ele pega a bolsa e tira tudo de dentro violentamente, os cadernos e livros de Melanie são jogados no chão, o homem não encontra nada e diz, se você está pensando em fugir desiste, nosso chefe já sabe que você está aqui e disse que amanhã você será morta e seus órgãos serão vendidos no mercado negro. Você irá morrer e você não tem como fugir disso. O homem sai da sala e Melanie percebe que é o fim da linha, toda sua vida começa a passar diante de seus olhos e já não há nada que ela possa fazer. Melanie aceita a derrota e espera pelo horário de sua morte, muito cansada e exausta, Melanie começa a cochilar, dentro de sua mente ela escuta uma voz dizendo, você vai mesmo desistir. Você tem chance de viver. Eu acredito em você. Você percebeu que ele não encontrou a faca que estava em sua mochila. Acorde e procure a faca, e corte as cordas que te prendem. Acorde agora. Melanie acorda assustada de seu cochilo, ela percebe que realmente o homem não achou a faca que estava em sua bolsa, Melanie olha para o chão e vê que a faca está dentro de seu caderno, Melanie mais uma vez se movimenta junto com a cadeira até chegar perto da faca que está no chão, Melanie se movimenta bruscamente para o lado e cai no chão junto com a cadeira, Melanie fez isso para que sua mão chegasse mais perto da faca. No chão Melanie consegue pegar a faca e com apenas uma mão Melanie faz movimentos com a faca para cortar a corda que prende sua mão na cadeira. Finalmente Melanie consegue cortar a corda, e com uma mão livre, ela consegue cortar o resto da corda que prende sua outra mão e seus tornozelos. Melanie percebe que há chances de sobreviver, ela tenta sair do quarto, mas a porta está trancada. Melanie então pensa em um plano para sair daquele lugar, ela senta na cadeira, coloca as cordas por cima de seus braços e tornozelos, para passar a impressão de que ela ainda está amarrada, e esconde a faca debaixo de sua perna. Depois de três horas, o mesmo homem de antes entra no quarto e diz, nosso chefe já está chegando, ele irá arrancar seus olhos, e retirar seus rins, e tudo isso sem anestesia. Você irá servir de exemplo para quem pensa em prejudicar a máfia cubana social. O homem sai do quarto e o coração de Melanie começa a bater muito rápido, ela sabe que tem apenas uma chance de escapar daquele local, e qualquer erro ocasionará em sua morte. Depois de alguns minutos alguém abre a porta lentamente, Melanie está prestes a ver quem é o chefe da máfia cubana social. Quando a porta se abre totalmente, Melanie não acredita no que ela está vendo, o chefe da máfia cubana social é um político muito conhecido de seu país, quase todos os cidadãos de Cuba conhecem ele. Então ele diz, lamento você ter descoberto nossos planos Melanie, infelizmente eu terei que arrancar seus olhos e corta sua língua, quem sabe eu deixe você viver, se eu deixar você ir embora, terei que cortar suas mãos também, não quero que você fale ou escreva o que você ouviu naquele dia. O chefe da máfia se aproxima de Melanie e puxa do bolso uma pequena faca, muito afiada para arrancar os olhos dela, quando a faca está chegando próximo ao rosto dela, Melanie pega a sua faca que a havia escondido debaixo de sua perna, e golpeia-o na garganta, naquele momento Melanie acaba de cortar a garganta do chefe da máfia cubana social, que cai no chão sem poder gritar socorro. Melanie então sai pela porta do quarto e percebe que está dentro de um prédio, alguns seguranças veem Melanie e ela sai correndo, ela encontra uma escada e desce desesperada, os seguranças continuam atrás de Melanie, Melanie então tropeça no seu próprio pé e seu corpo desce escada abaixo, Melanie cai de uma escada de aproximadamente 5 metros, seu corpo para no chão, ela está toda machucada, na queda Melanie machuca seus joelhos e seus braços, ela já não consegue levantar do chão, ela tenta uma vez, duas vezes, mas seus joelhos não aguentam seu peso, e seus braços já não conseguem levantar seu corpo, Melanie ouve os passos do segurança se aproximando, ela acredita que já não adianta tentar fugir, Melanie aceita a derrota, mas aceita a derrota feliz, pois havia golpeado na garganta o chefe da máfia cubana social, e acredita que isso poderia pôr em risco essa organização criminosa. Mais uma vez toda a vida de Melanie passa diante de seus olhos, ela relembra os momentos em que estava com sua família, os momentos que estava na escola com seus amigos, os momentos em que fazia compras no supermercado, os passos dos seguranças se aproximam cada vez mais, e os olhos de Melanie começam a se fecharem lentamente, mas então Melanie vê uma luz, ela abre um pouco seus olhos, e ver que a luz vem de uma porta que está meia aberta, ela olha com mais atenção, e percebe que aquela porta, é a porta que dá acesso à rua, parece que a esperança volta a surgir para Melanie, mas parece que o tempo está contra ela, os seguranças estão a poucos metros dela, de repente Melanie decide lutar, os braços de Melanie conseguem levantar seu corpo, seus joelhos conseguem sustentar todo o seu peso, suas pernas tremem muito, mas ela consegue andar, Melanie finalmente abre a porta e sai do prédio onde foi torturada, nesse momento um senhor passa perto de Melanie, Melanie olha para ele seguida Melanie desmaia, outras pessoas que estão passando na rua param para ajudá-la, as pessoas ficam chocadas com a situação de Melanie, os seguranças já não podem fazer nada, uma ambulância chega e leva Melanie para o hospital, no dia seguinte o caso de Melanie repercute no mundo inteiro, e começam uma série de investigações sobre a máfia cubana social, a polícia descobre vários assassinatos, e muitos políticos que faziam parte da máfia cubana social são presos, o ano agora é 2022, Melanie é chamada para fazer um discurso na Organização das Nações Unidas, o discurso será transmitido ao vivo para todo o mundo, Melanie então começa seu discurso, é uma grande honra estar aqui, todos sabem que é um milagre eu ainda estar viva, por alguns momentos pensei que iria morrer, toda a minha vida passou diante dos meus olhos, lamento muito pela morte de outras pessoas, a máfia cubana social fez muito mal ao meu país, calou várias pessoas que sabiam sobre seus planos, matou vários políticos que queriam o bem da minha nação, mas seu maior erro foi ter tentado me matar, a máfia cubana social fez de tudo para me calar, mas não conseguiu. Obrigado a todos. Melanie é aplaudida de pé por milhares de pessoas que estavam naquele lugar, seu discurso emociona a todos e logo em seguida, o presidente da Organização das Nações Unidas aparece com um objeto na mão, esse objeto é o Prêmio Nobel da Paz, Melanie é presenteada com esse prêmio e se torna uma das pessoas mais influentes do mundo. Ah, ah.